Boa tarde a todos do Vale do Ivaí, olha esse óleo de soja e o detergente com aquela folha de babosa é um grande presente para a cidade de Ivaiponã e todas as cidades do mundo, porque o óleo de soja e o detergente, ele elimina a larva de mosquito da dengue, mosquito pernelongo, mosquito de febre amarela borrachudo, tudo que te incomoda, aquele mosquiteiro que estraga seu rebanho mordendo nas suas vacas com certeza que o óleo de soja e o detergente elimina aquilo, e tem mais alguma coisa, que o óleo de soja e o detergente elimina a câimbra do seu corpo, olha, é um sucesso fora do comum, porque com ele a gente elimina calo no seu pé, oito peixes no seu pé, furada de prego, mordida de cachorro e mordida de morcego queimação nas suas pernas, agora para eliminar a furada de prego, você pega uma concha, coloca no fogão para esquentar uma concha de alumina batida, mistura o óleo de soja e o detergente, põe em cima da furada de prego ou em cima de qualquer ferimento que você está te incomodando tanto, ponha um paninho e põe